Daniel Portela, médico-pediatra, respondendo a dúvidas que apareceu na caixinha da live de introdução alimentar no Instagram, a live está salva. Daniel Portela, pediatra, posso usar sal e óleo e demais temperos no preparo da alimentação do bebê? Bem, gente, isso aí é fácil de responder, mas passa por uma mudança cultural. Eu sugiro que você assista a live, que está muito bacana, e a introdução da live a gente fala sobre isso, sobre como é difícil trabalhar a alimentação, porque envolve questões culturais, o modo como essas pessoas pensam, como ela vem, de onde vem a família, o local onde mora, porque isso interfere nos valores de alimentação, tudo isso, e é difícil por isso, porque tem muitas questões em volta, interesses econômicos, pela indústria fabricante de leite, e crianças tomariam leite para o resto da vida, e chegariam a dois anos de idade tomando cinco mamadeiras de leite. Então não pode vacilar, porque tem muita coisa ao redor de alimentação, e é por isso que é tão complexo, e tantos erros a gente vê, tá? Mas, de modo geral, vamos lá. Posso usar sal, óleo e demais temperos? Gente, sal a gente sabe que não deve utilizar em menores de dois anos, mínimo, ínfimo, né? Antes de um ano, de jeito nenhum, não precisa. Temperos, vá usar temperos naturais, aquilo que dá na horta, manjericão, salsa, cebolinha, né? Tudo que dá lá, o hortelã, o alecrim, temperos naturais da horta, que sim, você pode usar os refogados tranquilamente, alho, cebola, tomate, pimentão, para fazer o seu refogado, que vai dar muito sabor, e óleo, você pode utilizar o óleo, né? Eu sugeriria que você utilizasse o mínimo de óleo saturado, o azeite, ele é mais recomendado, você vai dar aquela pincelada na panela para fazer os refogados, e você pode adicionar um fio de óleo, que é relativo mais ou menos a uma colher de chá de azeite, em cima do prato, já pronto para servir a criança, né? O prato já esfriado, na temperatura que a criança vai comer, você joga um fio de óleo, de azeite em cima da criança, que você vai adicionar os ácidos graxos, os lipídios, a gordura, que é muito importante para a formação até do sistema nervoso central, o processo de mielinização, e em resumo, grosso modo, a criança ficar mais inteligente, é importante que ela tenha os lipídios, os ácidos graxos, que a fonte do azeite tem sido a mais recomendada aí, um óleo vegetal. Portanto, quebra essa cultura de que comida sem graça, bebê come sem graça. Nananina não, nananina não. Se a gente comesse como os bebês comem o resto da vida, talvez a gente viveria 150 anos, porque comer, não comer sal, ou comer o mínimo, uma quantidade ínfima de sal, temperos artificiais, de maneira nenhuma, e óleo não saturado, como eu citei aí, um azeite, um óleo de qualidade, e sem precisar fritar esse óleo. É a melhor maneira, saúde, faça isso para o seu bebê, pelo menos, no mínimo, em dignidade, o início da vida desse bebê. Nos primeiros dois anos, tem o máximo de jugô para chegar nesse objetivo de alimentação dos bebês. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte e compartilha, isso é fundamental para que a gente continue aqui fazendo conteúdo para vocês, tá bom?